Música Saudações camufladas, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal Bom, a gente está sem muito material Nas últimas semanas em relação a Pokémon Eu havia falado pra vocês Que abril poderia ter alguma coisa Pode ser que ainda tenha Alguma revelação sobre os jogos Brightland Diamond Shining Pearl Ainda ou Legends Arceus Mas tivemos a Corocoro Ela não é nada reveladora Ela só mostra o que nós já temos Mas como eu prometi pra vocês Um vídeo falando sobre As informações Então vou deixar as scans aí na tela Mas é basicamente o que o trailer Já nos revelou Porém, sinaliza que a Corocoro Vai continuar trazendo informações Sobre jogos Pokémon Na oitava geração A Corocoro deixou um pouco a desejar Em relação a sétima A sexta e a quinta geração Então a gente Talvez possa esperar Uma coisa muito semelhante A oitava geração A gente gostava das scans da Corocoro Que acabavam vazando E a gente era minado Por informações Mas isso já não acontece Mais desde a oitava geração A oitava foi bem estranha Em relação a informações Então, infelizmente Por enquanto Nas revistas Não temos nada Revelador Mesmo Tá? Mas eu queria deixar Essa informação aqui pra vocês Pra vocês ficarem antenados Que as scans surgiram Sim Estão aí na tela E eu vou passando ela pra vocês Pra vocês darem uma olhadinha Já pro anime Pokémon Também tivemos uma escana Corocoro pro anime Mas também nada revelador Apenas mostrando O objetivo do Gol Que é Capturar O Pokémon 1000 Inclusive as scans do anime Já são Imagens que já passaram No anime Há muito tempo atrás Né? Com o Gol Projetando ali Os seus sonhos Etc Acho que Essas scans são Meados do episódio 20 Ou um pouquinho antes disso De qualquer forma Hum São scans Bem legais Pra vocês acompanharem Porém O Pokémon New Snap Ganhou revelações Aí A gente teve Recentemente Um novo trailer Eu vou deixar no link Na descrição do vídeo Esse trailer É muito mais Pra gente poder ter uma noção Sobre o jogo Pelas dinâmicas Enfim A gente já Já fiz um vídeo Falando um pouquinho Das reviews Que trouxeram Sobre o Snap Tá bem legal Mas eu vou deixar Esse vídeo na íntegra Pra você conferir Depois desse vídeo aqui Ele é muito interessante Porque mostra Diversos aspectos Do jogo Então você pode ter Uma imersão Um pouquinho maior Então Pra deixar vocês Um pouquinho Com água na boca Do game Tá aí na tela Lembrando que A Cogumelo Shop Está fazendo a pré-venda Dos jogos Pokémon New Snap No site deles Vocês podem conferir O link na descrição Desse vídeo aqui Como algumas coisas Estão andando Pelo Japão Pelo Japão Relacionados a Pokémon Duas lojas Do Pokémon Foram fechadas Por lá Não Não foram Pokémon Centers Mas sim Pokémon Store Que é basicamente Uma variante Do Pokémon Center Que aparecem Mais em shoppings Ou no meio Das cidades Mas também em aeroportos E no caso A gente teve aí Duas lojas Que foram fechadas Tá Uma em um aeroporto Mesmo E uma outra Também foi fechada Em Okinawa Então tivemos Duas lojas Fechadas Os motivos No qual Essas lojas Foram fechadas Não foram revelados Ainda Mas Entende-se Que pode ser Por conta Do lance Com o vírus Covid Então Por ser em um aeroporto A gente já consegue imaginar Que talvez o movimento Não estava muito legal Consequentemente Acaba fechando Né Não é porque o país É de primeiro mundo Que o Covid Não acaba sendo Atingido por ele Por conta até mesmo Do turismo Então Apesar de não ter sido Revelado Acredita-se muito Que tenha sido Por conta Da situação Com o vírus Beleza? Mas de qualquer forma Ainda assim Tenho que assumir Que isso é só um achismo Da minha parte Um palpite Mas Tá aqui a informação Pra vocês E aí O que vocês acham? Será que mais lojas Vão fechar? Espero que não, né? É bom que não feche mais lojas Mas tudo pode acontecer E agora Saca só Que legal Lá no Japão Acabaram compartilhando Umas imagens De um programa de TV Na TV Tóquio Aparentemente De crianças Que mandavam cartões Pedindo pelo retorno Do anime Pokémon Depois do incidente Com o Pokémon Porygon Com o episódio Do Pokémon Porygon Onde várias crianças Acabaram indo Para o hospital Por conta Dos vários Feixes de luz Que foi emitido E acabando Gerando casos De epilepsia Em todo o Japão E aí Crianças De todo o Japão Mandaram cartas E cartões postais Pedindo pelo retorno Do anime Saca só Então é uma coisa Meio tirada Do fundo do baú Mostrando também Um pouquinho Da febre Lá no Japão Como as crianças Queriam logo O retorno Do anime E uma coisa legal Sobre toda essa situação É que na época As crianças Imaginavam que o anime Pokémon não iria retornar Porque sim Ele ficou no hiato Mais ou menos De 5 meses Pois é A última transmissão Que foi o episódio Do Porygon Na época Tinha sido mais ou menos No dia 16 de dezembro Acredito eu De 1997 E o anime retornou Só em abril De 1998 Então foram quase 5 meses De delay E lógico As crianças Estavam tristes Porque queriam Que o anime retornasse Mas A gente sabe Que essa situação Gerou uma grande polêmica Lá Foram crianças E crianças Que foram levadas Ao hospital Por conta dos feixes De luz E acabando Gerando um lance De epilepsia E foi uma loucura Por lá Então Eu queria deixar Essa informação Aqui pra vocês Que foi lembrada Nas redes sociais Lá no Japão E É uma situação Bem caótica Mesmo Nos Estados Unidos No Twitter oficial De Pokémon Americano Fizeram uma brincadeira O estagiário Acredito Fez uma brincadeira Ali dizendo Que o culpado Não era o Porygon Porque é um meme Entre a comunidade Pokémon Porque a gente sabe Que quem foi o culpado Mesmo foi o Pikachu O post foi deletado Porque gerou uma grande Reviravolta lá no Japão Eles saem jornal Vários sites Como se os americanos Estivessem zombando Do acontecimento Com o Porygon Com o episódio Além disso Essa brincadeira Remete a um meme Na internet Com o Hitler Porque existe um meme Que diz que o Hitler Não fez nada de errado E aí Também remete A esse post Então Foi uma Dupla brincadeira De mau gosto Que acabou Gerando uma Grande bagunça E obviamente O post Foi deletado E a gente sabe Que os japoneses São muito tradicionais E por mais Que a culpa De fato Tenha sido Do Pikachu O episódio Era do Porygon Então Existe um simbolismo Por trás E aí Lógico Relembra Uma época triste Complicada Lá No Japão Fica a questão agora Como será que o Porygon Vai ser introduzido Por exemplo No anime Pokémon Com o Go Offscreen Ou será que é a hora De Enfim Trazer o Porygon De vez E deixar isso pra trás Eis a questão De qualquer forma Eu queria passar isso aqui Pra vocês Foi compartilhado Nas redes sociais No Japão E eu achei legal Finalizar com essa informação Até mais curiosa Interessante também Que por conta do episódio Do Porygon Ele gerou uma bagunça Na ordem dos episódios Da saga clássica Que é aquela bagunça No episódio da Jinx Onde a gente vê Que ele é transmitido Lá no final da saga clássica Porque na época Era pra ser transmitido Depois do episódio Do Porygon Que era a época de Natal Como não foi E entrou em hiato Eles jogaram esse episódio Só para o Natal De 1998 Gerando assim Toda essa bagunça Na grade Anime Pokémon Na verdade no Japão Acho que nem foi pra dezembro Mas pro ocidente Eles acabaram jogando Depois Bem lá na frente Do episódio do Porygon Gerando essa confusão Bem interessante né No mais pessoal É isso Camaleão Ficando por aqui Um forte abraço Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Da edição de hoje Um pouquinho demorada Tive problemas Pra trazer a edição hoje Mas ela tá aqui Eu sei que vocês gostam De assistir às vezes Antes de dormir Você que tá acordando agora Tenha um bom dia E você que tá no meio da tarde Tá almoçando Sei lá Tenha um bom almoço Descansa bem E a gente se vê logo logo Aqui No canal do Camaleão Forte abraço Fui Tchau Tchau